Olá, família mairiense, sou o professor Salvador. Quero parabenizar nossa querida Mairi pelos seus 123 anos de glória através de uma literatura de cordel intitulada Mairi, Terra de Santa Cruz. Mairi, terra querida, lugar onde nasci, flor que desabrocha os verdes campos a florir. Não me canso em dizer como amo Mairi. Mairi, terra querida, cheia de vida, cheia de luz, terra de Santa Cruz. O teu pico da colina, paisagem que nos fascina, encanto que nos seduz. Nossa terra tem história, um passado cheio de glórias, deste povo sertanejo. No rosto traz alegria, um amor que contagia nosso sertão brasileiro. Terra de Severino, este bravo nordestino que fundou nossa cidade. Mairi de todos nós, não cansa minha voz, grita de felicidade. Nossa história tem raiz, doce fanal flor de lis, que me leva a floração. Tuas matas são as riquezas que protegem a natureza das impurezas deste chão. Minha querida metrópolis, que tens me orgulhado. Os teus campos verdes me representam as eminiscências do passado. A nostalgia faz o meu planto no teu chão ser jorrado. Mairi, eu venero as cores da tua bandeira. Relembo quando criança desfraudei a vez primeira. Quero saudar nos meus versos esta gente hospitaleira. Tudo que nasce do bem, quer contar sua história. Sabe espalhar pelo ar a semente da vitória. Isto nos faz refletir e parabenizar nossa maioria pelos seus 123 anos.